Olá, minha gente linda, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos a hoje, Menina Aprendada. E no vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês os tomateiros que eu tenho aqui e vou também fazer colheita, tá, gente? Eu vou mostrar para vocês que tem tomateiro aqui em vaso de todos os tamanhos, tá bom? Então, bora lá que eu vou começar mostrando aqui para vocês os tomateiros que eu tenho. Olha lá, ó, que coisa linda que estão esses tomateiros. Eu vou colocar assim e vou mostrar para vocês um por um e depois eu vou estar fazendo a colheita aqui junto com vocês, tá bom? Começar por esse vasinho aqui, ó, de apenas 3,5 litros. Nasceu um pezinho de tomate aqui e ele foi ficando e já dá para perceber aqui, ó, os primeiros frutinhos, ó, bem pequenininhos, ó. Eu vou mudar ele, tá, gente? Vou tirar com torrão e tudo. Vou mudar para um vaso maior. Porque, olha aqui, tem morango, ó, senão vai ser muito sofrimento aqui para a planta. Eu vou mudar, lógico, ele para um vaso maior. Mas eu queria mostrar para vocês, ó, que é possível, sim, desde que sua terra esteja bem adubada, tá bom? Então, aqui, esse é um pezinho de tomate no vasinho de 3,5 litros. Já teve essa pergunta aqui para mim. Ana, um pé de tomate no vaso pequeno dá fruto? Dá sim. Olha, esse outro aqui, ó, 3 litros, ó. Aqui vai dar para vocês ver, ó. Aqui, ó, 3 litros esse vasinho, ó. Aqui tem morango. Nasceu também um pezinho de espinafre. Alface e esse outro pezinho de tomate, ó. Está dando para vocês verem, ó. Esse é de 3 litros, gente. Olha o cacho de tomate que deu aqui, ó. Está vendo? E um pequeno vaso, gente, ó. Também vou mudar ele daqui. Então, aqui, ó, 3 litros e meio e 3 litros. Agora eu vou mostrar para vocês esse aqui, ó. E um vaso também de 3 litros e meio. Olha isso, gente. Olha, tem um pé de alface. Está aqui, ó, está plantado. Realmente aqui, ó, ó. Aqui, ó. Coloquei esse pau aí para tutoriar ele. Mas veja os cachos que deu. Ó. Ó, vou pegar aqui para mostrar para vocês. Olha só, ó. No vasinho de 3 litros e meio. Olha que coisa linda. Esse aqui é o tomate e uva, ó. Tomate, cereja, uva. Olha aqui, ó. Está com flores. Está vendo? Esse vasinho aqui é de 3 litros e meio, tá bom? E olha, que lindos os cachos, ó. Tá? Depois eu vou falar para vocês da adubação. Vou colocar esse aqui. Eu já mostrei para vocês. Tem esse outro aqui, ó. Tomatinho cereja comum. Ó, e um vasinho de 5 litros, ó. Na verdade, é um balde de 5 litros. Olha aí, ó. Tomates maduro, ó. Está vendo? Aqui junto com essa cebolinha, gente. Nasceu, eu deixei e está aqui. Essa lindeza, como vocês podem ver. Vou colocar aqui também, de lado. Agora eu vou mostrar para vocês esse aqui, ó. Aqui são dois, gente. Esse vaso, eu não sei se ele tem 10 ou 8 litros. Não me recordo, mas está nessa medida aí, ó. Aqui, ó. Vai subindo, vai subindo. Olha os cachos, que lindo, ó. Esse aqui é o samambaia, ó. Tomate cereja samambaia. Gente, o sol está quente aqui. Se eu fizer careta aí é por causa do sol. A pessoa já não é bonita. Ainda fica fazendo careta e não vão correr, viu, gente? Brincadeiras à parte. Olha só, gente. Que lindos cachos, olha. De tomate. Ó, num vasinho de 8 ou 10 litros. Não me recordo direito. Mas eu acho que é 8 litros tem esse vaso. Ó. Tomate cereja samambaia. Samambaia. Olha que belezura, ó. Está vendo, gente? Que coisa linda. Vem para cá também. Vou deixar ele aqui. Que tem esse outro aqui, ó. E um vasinho também de 5 litros. Ó. Ó, está vendo? Um vasinho de 5 litros. Está com cachos e flores. Vou levantar aqui para vocês verem, ó. Está com flores, ó. Cachos florais. Está vendo? Ó. Eu amarrei ele aqui num pedaço de pau. E olha. Está vendo? Para quem me perguntou se um vaso pequeno dá para cultivar tomate. Estou mostrando aqui todos para vocês. E agora vai chegar a vez de eu mostrar esse aqui, gente. Que hoje eu vou fazer a colheita nele. E vou estar arrancando. Que é a última carga dele. Ana, por que você vai arrancar? Olha, gente. Olha que coisa linda. Isso aqui, ó. Esse tomate samarzano que eu já mostrei aí várias vezes para vocês. Olha que carga. Vou arrancar ele, gente. Porque o tomateiro, ele tem um ciclo de vida dele. Que é de 90 a 120 dias. Ele já produziu bastante. Já colhi bastante tomate aqui nesse pé. Que eu mostrei para vocês. Que é aquele pé que está aqui, ó. Na caixa de isopor. Veja só que lindezas que estão os tomates. Fiz muda, ó. Através dos galhos também. Está produzindo aqui, ó. Está bonito também. Está vendo, ó. Esse aqui, ó. Eu tirei galho desse. E fiz essas mudas aqui, ó. Que também está produzindo lindamente. Está bem carregado. E olha só. Dá até dó. Mas como vocês podem ver, ó. Ele mesmo me dá sinal que chegou ao fim, ó. Vou mostrar aqui para vocês. Eu vou ver se eu consigo mostrar. Esse galho ali, ó. Olha que coisa linda, gente. Quanto tomate. Porque lá, ó. Olha que coisa linda. Ó. Deixa eu pegar aqui. Olha só. Quantos tomates, ó. Aqui numa caixa de isopor. Esse é o tomate da variedade San Marzano. É uma variedade italiana. Deixa eu ver se eu consigo pegar sem derrubar. Não, não vou. Está pesado, ó. Mas dá para vocês ver a lindeza e o tanto que produz, ó. Tá? Então é isso. Agora eu vou fazer a colheita aqui com vocês. Eu trouxe uma cestinha. Não sei se vai caber. Ó. O seu tomateiro, para produzir bastante, aí, ó. E amadurecer os frutos, você tem que fornecer cálcio, fósforo, tá? O seu tomateiro. Deixa eu tirar aqui as ramas da batata doce que eu plantei aqui nesse saco, ó. Tá vendo? É um saco onde eu enfiei os galhos. Os galhos chupão que eu tirei desse aqui, eu coloquei aqui, ó. E já está com bastante fruto. Olha os cachos desses aqui também, ó. É muda de galho, ó. Está lindo, lindo, lindo. Pode ver que esse aqui, como é a última carga dele, ó. Os tomates estão menores. Esse daqui, ó. Como estão maiores. Depois que eu colher, eu vou mostrar direitinho para vocês. Vamos lá fazer a colheita dos tomates. Eu vou começar por aqui. Vou pegar aqui a... Essa cestinha, ó. Essa é uma cesta pequena. Eu acho que ela vai ficar bem cheia, tá? Acho que ela vai ficar bem cheia. Onde eu vou pôr aqui no chão mesmo. Ó. Colher esse aqui. Colher esse aqui, ó. Olha só que lindo. Vou colocar aqui na cestinha. Gente do céu. Eu vou arrancar mesmo. O pé, eu vou tirar assim, ó. Olha, gente. Que coisa linda. Olha. Olha só. Quantos tomates. Aquele outro que está pendurado ali, eu vou fazer assim também, ó. Vou arrancar o galho para eu mostrar para vocês. Mesmo eu mostrando aqui as plantas com a floração, plantando. Tem gente que fala que é fake news. Vocês acreditam nisso, gente? Tem gente que fala que é mentira. Tem gente que fala que não é na laje, que deve ser no quintal e eu falo que é na laje. Vocês precisam ver as barbaridades que o povo comenta. Sabe? Mas eu sei que é verdade. Deus sabe que eu não estou mentindo. E eu sei que tem pessoas aí que acreditam em mim, acreditam no meu trabalho. Tá, gente? No meu esforço. Que para chegar a um ponto desse aqui, ó. É muito trabalho, viu, gente? Olha. Olha que coisa linda, ó. Como que a pessoa fala que isso aqui é mentira, gente? Ih, a cestinha já encheu. Mal começou. Olha. E a cestinha já está cheia. Ainda bem que eu trouxe uma bacia ali para me auxiliar. Ó. Vou pegar esses aqui. Tem tomate aqui também, ó. Tá dando para vocês verem? Deixa eu ver. Tem uns ali que está verde. Vou pegar aquele cacho que está ali, ó. Esses galhos aqui. Olha, gente. Olha aí, ó. Esgalho. Como produz bem esse tomate. E é delicioso, tá? Olha. Que cacho maravilhoso, ó. Tá vendo? San Marzano, tá? É a variedade desse tomate. É um tomatinho comprido italiano. Vou pegar o outro galho que está aqui. Vou pegar o outro galho que está aqui para vocês verem, ó. Estou de olho no meu celular que, às vezes, fala que está com a memória cheia. E para o vídeo. Vocês acreditam? Ai, eu estou sofrendo com isso, viu, gente? Nunca tem espaço. Sabe o que acontece? Eu fico com dó de apagar os vídeos que eu já fiz antes. Olha. Olha que cachos, olha. Que maravilha. Que maravilha. Ai, uma saladinha, um molho. Fazer um macarrão com um molhinho desse aqui é tudo de bom. A última carga aqui do meu maravilhoso tomateiro de San Marzano. A cestinha está ficando bem cheia. Deixa eu ver se aqui acabou. Tem ali agora, ó. Agora eu vou virar aqui e vou pôr nessa bacia. Agora eu vou escolher aqui, ó. Do pé que eu fiz de muda, gente, ó. Esses aqui é muda que eu fiz de galho desse aqui, ó. Vamos lá. Já dá para colher, ó. Olha os cachos. Vocês vão ver que os tomates estão maiores, ó. Olha que coisa mais linda, ó. Olha. Olha isso. Olha que coisa maravilhosa, ó. Tá? Ana, o que você usa para adubar? Ó, vou mostrar para vocês. Aqui, ó. Ó. Torta de mamona, gente. Torta de mamona. Ai, meu Deus. Eu estou fazendo careta no sol. Aqui, ó. Farinha de osso. Tá? Você pode estar utilizando também. Pó da casca de banana. Pó da casca do ovo. Tá bom? Aquele fertilizante de babosa também é bom. Você pode utilizar aí. Principalmente forneça cálcio e fósforo aqui para o seu tomateiro, tá? Na farinha de osso tem. Vai muito bem aí nos tomateiros a farinha de osso para você conseguir ter frutos e conseguir com que seus frutos amadureçam. Ó, sabe quando o seu tomate fica podre? Antes dele amadurecer, fica um podre bem no fundo. É falta de cálcio, tá, gente? Quando estiver acontecendo isso aí no seu tomate, é porque está faltando cálcio. Olha que coisa linda, gente. Olha. Olha só. A colheita aqui está sendo boa. Tem uns ali, ó, que tem só alguns maduros. Ó, gente. Essa é uma muda feita de galho. E olha só como que está, ó. Tem bastante tomate ainda que vai dar uma outra colheita, uma outra oportunidade. Vou colher esses aqui. Ó. Esse daqui é outro. Outra variedade. Mas eu vou colher também, ó. Esse aqui é outro. Não é essa marzana. Ó. Ó, caiu um. Esse é um tomate maior. Vou aproveitar e colher logo. Caiu um para cá. Maior caiu. Deixa eu tentar pegar ele aqui. Ui, ui. Ó. Tá vendo? Ainda tem tomate ali. Só que eu vou ter que pegar depois. Porque eu vou ter que arredar os galhos, a rama da... A rama da batata doce. Então, gente. O vídeo de hoje da colheita de tomate foi essa. Vou colocar os tomateiros aqui, ó. Para enfeitar. Que quando a gente faz a colheita, tira toda a beleza da planta. Ó. Vou colocar esses tomateiros aqui assim. Para enfeitar aí, ó. O nosso vídeo. Olha que coisa linda. Agora eu vou pegar os tomates aqui. Que eu colhi. Que está até caindo da cesta. Para mostrar para vocês. O resultado da colheita, ó. O resultado da nossa colheita de hoje foi esse. Eu espero que vocês tenham gostado aí, ó. Do vídeo. Tá? Curta, comenta, compartilha. Se aparecer o raipar aí. O botãozinho do raipar. Você hype esse vídeo. Para o vídeo subir. Tá bom? E assim vocês vão estar me ajudando aqui. Tá bom? Então é isso. Fiquem todos com Deus. Grande beijo para vocês. Vamos plantar aí, gente. Beijos. Beijo para vocês.